Não sei dizer o que vai ser Gira o mundo, vira, roda, rola E muda o nosso modo de viver Nunca pare aquela dança Que aprendeu quando criança Pois é só assim Que se enfrentam as mudanças Mas eu não quero mais ter que me encontrar Vem ser que estou assim, tão sozinha Nada que penso ou parece Se encaixar com que os outros Fazem projetos para o além Quando digo homem, pensam que era mãe Já não tem como se entender Quero ser livre sem ter que escolher Não vou dizer sim se é pra te prender Quero que a vida seja fácil de viver Sei que isso é pra entender Onde se levar, chegar Gira o mundo, vira, roda, rola E nunca para de se transformar Oh, 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 oh Prefiro seguir meus passos Me consolar, mas seguir sozinha porém O que se obtém Eu não sei com quem se um dia vou também Querer formar um outro alguém Pode ser Quero que seja mais fácil escolher Não vou ser mais, é só para dizer Claro que vou, deixa tudo correr Não quero mais pretender Eu não sei mais fácil Obrigado.